Se eu quiser Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a voz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que cortar os nós Dos sapatos Da gravata Dos desejos Dos recentes Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a mão Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o real avançou Eu tenho que virar um teu Eu tenho que laver o chão Dos palácios Dos castelos suntuosos Do meu sonho Tenho que me ver tristonho Eu tenho que me achar mendonho E apesar de um mau tamanho Alegrar meu coração E se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que me aventurar Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Sem cordas Pra segurar Eu tenho que dizer Adeus Dar as costas Caminhar Despedida Pela estrada Que ao final Vai dar E nada 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 Do que eu pensava Do que eu pensava Encontrar Encontrar Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus É É É biz é é é é é Amém. Amém.